Música Bandeira Científica é um projeto de extensão acadêmica e que, portanto, tem como objetivo desenvolver atividades científicas, educativas e assistenciais. No nosso caso específico, focando comunidades no interior do Brasil com diferentes níveis de carência na área de saúde. O projeto tem uma particularidade, que ele desenvolve essas atividades em caráter multidisciplinar. Hoje, envolvendo 11 cursos diferentes da Universidade de São Paulo e buscando atuar em campos que levem à melhoria das condições de saúde da população. Música Quando a gente pensa na logística de um projeto como esse, pensa na distância do Pará, quantos mil quilômetros e pensa que são mais de 200 profissionais e dezenas de toneladas de equipamentos que tem que chegar até aqui e, depois disso, você tem que acessar uma população que está espalhada no meio da selva, está distribuída em dezenas de comunidades. É difícil, é complexo, dá muito trabalho, mas a equipe que está frente ao Bandeira é muito profissional. Esse ano a gente veio para a Amazônia, que é uma coisa bem diferente. A gente teve muita dificuldade de comunicação, não tem celular direito, não tem internet direito. A gente tem dificuldade de se locomover, porque aqui é tudo longe, é tudo difícil. E a realidade aqui é, acho que dos lugares que a gente já foi, aqui realmente é o mais peculiar, é o mais diferente. Ainda mais que tem uma parte da equipe que a gente está atendendo de barco, descendo o Rio Tapajós e atendendo a comunidade Ribeirinha, que é uma coisa que a gente, em São Paulo, nunca imaginou que fosse fazer na vida. Para mim, Ronaldo está sendo uma coisa muito importante estar participando desse projeto, no sentido de ter uma visão muito mais ampla sobre a vida, sobre o nosso país, sobre a questão de poder ajudar as pessoas, de se dedicar. E nesse sentido, acho que isso é uma coisa muito importante que todos nós, brasileiros e todas as pessoas, devem se dedicar um pouco mais no sentido de ajudar o próximo, no sentido de melhorar o nosso país e a nossa condição de vida. E aí E aí E aí E aí O que a gente gostaria de registrar nesse momento é que o Bandeira Científica vem nos fortalecer, nos fortalecer, dizer para nós o seguinte, nós somos todos brasileiros, nós todos precisamos de qualidade de vida e nós não podemos ficar de braços cruzados. Então, uns ajudando os outros desta maneira, nessa corrente forte de solidariedade, o Brasil tem possibilidade de se destacar como um país de futuro mais digno para todos. E ver crianças com um pouco mais de um ano, mas com dentes totalmente estragados, a gente percebeu que é simples falta de informação, de ênfase, da importância de fazer um ato tão simples para a gente, lá em São Paulo, lá em São Paulo. Lá no Sudeste, que é escovar os dentes. Aí, tá fazendo direitinho. Tá vendo onde é? Olha lá, é assim, olha, pega. Eu não esqueço a imagem de uma senhora moldando sua prótese dentária. Eu não sei há quanto tempo que ela não tem os dentes, mas eu penso e imagino a satisfação dela, a autoestima dela, o que vai ser quando ela tiver essa prótese dentária com ela novamente. É que esse projeto, bandeira científica, ele deixa um legado. Primeiro ponto, ele tira as pessoas da inércia. O serviço público aqui, você vê as pessoas da própria cidade, todos os serviços, qualquer que seja o âmbito, hoje estão se movimentando para tentar fazer a coisa funcionar. Mesmo que seja momentaneamente, isso deixa um legado futuro para o próprio gestor da cidade. Música 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 Música